Oi, voltei viu gente, voltei agora com a nossa aulinha de história, vai ser pouquinho a nossa aula de história porque a geografia já vai ter umas atividades para vocês fazerem, então para vocês não se cansarem muito vai ser pouquinho, mas vai ser hoje ó, sobre os povos africanos, abre aí na página 18 povos africanos, porque já vimos os povos indígenas, já vimos os portugueses hoje vamos ver os povos africanos, os negros, que também assim como os portugueses e os indígenas foram de bastante importância para a formação da sociedade brasileira, bora lá povos africanos, a população brasileira atual é composta dentre outros povos por descendentes africanos que outros povos são esses? Indígenas e portugueses, bora lá o que você sabe sobre a história da África e sobre culturas africanas? você sabe como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? então é isso que a gente vai ver no decorrer de nossa aula então aqui tem um mapinha, tá? Estão vendo aí o mapa da África e tem aqui falando, tá? A África, ele é composto por 54 países, o continente africano 54 países formam o continente africano, bora lá então a África é um grande continente multicultural, ou seja, porque é multicultural muitas culturas estão presentes ali na África formado por mais de 50 países e por muitos povos então a África tem exatamente 54 países, bora lá esse continente é considerado o berço da humanidade então esse continente é considerado o berço da humanidade pois ali foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados humanos então ali na África, a África é considerado o berço da humanidade porque foi na África que foram encontrados os primeiros seres humanos isso mesmo, então por isso que é considerado o berço da humanidade foi ali na África que eles foram encontrados, bora lá por ser uma região habitada há muito tempo, abriga histórias, saberes, técnicas e culturas dessa maneira são contáveis as contribuições dos povos da África para o desenvolvimento das civilizações e os conhecimentos que se difundiram a partir dali para o restante do mundo ao longo do tempo então por vários seres humanos serem encontrados ali na África ele é rico, então é um continente rico em muitas coisas, em muitos saberes então ele é muito importante aí para o estilo da nossa história não só do Brasil que os negros tem papel que a maioria dos povos africanos são negros tem um papel fundamental para o nosso Brasil mas também para o mundo todo, para toda a humanidade bora lá aí tem aí ó é verdade? o Egito faz parte do continente africano e a civilização que se desenvolveu na região era composta por uma população bastante miscigenada com mistura de povos sendo em grande parte de pessoas negras é verdade sim então o Egito, ele está localizado na África e a civilização egípcia era composta por muitas pessoas mas também de pessoas negras então é verdade aqui ó se vocês observarem quando a gente fala de Egito vem logo a mente né pirâmides isso mesmo porque lá existem várias pirâmides famosas e também o Egito é conhecido por ter faraó isso mesmo então aqui é a estátua de Ramesses II que foi o faraó do Egito entre 1279 e 1213 antes de Cristo então ó esse Ramesses aí ele era o faraó lembra da história de Moisés o faraó que das pragas que não queria deixar o povo hebreu né partir sair do Egito então tem aí toda a história de Moisés do Mar Vermelho das pragas das pragas né a última praga que foi a morte do primogênito do filho dele né desse Ramesses desse faraó então é muito importante aí é muito boa a história pra quem gosta a história de Moisés porque fala aí do faraó bora lá na página 19 tem a escravidão como comércio por que a escravidão como comércio? porque muitos negros chegaram aqui pro Brasil para serem escravizados e eles quando chegavam aqui eram tidos como mercadorias não como pessoas eram tidos como mercadorias então Tia vai explicar um pouquinho aqui hoje e a gente continua esse assunto que é muito bom na próxima aula tá ok? bora lá tem assim na época das grandes navegações europeias os portugueses buscavam expandir seus domínios e encontrar riquezas como metais preciosos e outros produtos lucrativos um pouco antes de chegarem ao território que atualmente forma o Brasil os portugueses já haviam alcançado o continente africano onde iniciaram a colonização de diversas regiões então antes de eles chegarem aqui eles já tinham chegado na África e já tinham colonizado várias cidades lá como assim tinha colonizado? lembra que quando os portugueses chegaram aqui eles colonizaram o Brasil eles começaram a dominar nossas terras a mandar em nossas terras foi assim também com os povos africanos antes de chegar aqui eles já tinham muitas cidades colonizadas lá na África bora lá um pouco antes de chegarem ao ia parar onde? é, tá certo um pouco antes de chegarem ao território que atualmente forma o Brasil eles já haviam colonizado diversas regiões ali estabeleceram relações de comércio e de exploração porque pessoas que eram livres lá na África passaram a ser escravizadas lá também por quê? porque passaram a trabalhar para os portugueses lá então pessoas que viviam em liberdade passaram a viver como escravos pelos portugueses uma das atividades mais lucrativas estabelecidas pelos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas esse comércio consistia em uma troca entre os comerciantes portugueses e africanos que capturavam pessoas em troca de diversos produtos trazidos da Europa então o que é que eles faziam? eles pegavam os africanos e como é o nome? escravizavam faziam o tráfico foi assim que os portugueses os africanos chegaram aqui no Brasil então eles faziam o tráfico eles trocavam então os comerciantes africanos e os portugueses trocavam ou seja os portugueses davam a esses comerciantes produtos que tinha na Europa que eram vendidos lá em troca dos negros africanos bora lá quando os portugueses iniciaram a produção do açúcar aqui no Brasil o tráfico de pessoas escravizadas passou a representar uma fonte de mão de obra bastante lucrativa porque lembram que eles quiseram escravizar os índios primeiro os índios começaram a cortar a madeira do pau Brasil e a colocar nas embarcações acontecia o escambo que era troca os indígenas trabalhavam e em troca eles davam produtos que os índios não conheciam como espelhos pentes machados facas e etc depois que os índios passaram a conhecer todos os produtos eles não quiseram mais trabalhar não e aí então os portugueses tiveram que buscar outra fonte de mão de obra foi aí que eles trouxeram os escravos para cá quando começou a haver aqui a produção do açúcar e a plantação da cana então eles precisavam de mão de obra e como eles já tinham colônia lá na África foi lá que eles foram buscar essa mão de obra então aconteceu o tráfico de escravos então os escravos vinham para cá para o Brasil aqui já perdiam a liberdade lá vinham como escravos acorrentados em navios negreiros amontoados um em cima do outro então eles sofreram bastante sem condições nenhuma sem nenhuma segurança sem nenhuma condição humana comida era escassa então os negros sofreram demais bora lá aí tem aí o escravismo praticado pelos europeus não estou aqui os escravizados eram obtidos a baixo custo e depois eram vendidos por preços altos aos proprietários de terra então eu fiz com vocês uma demonstração no segundo ano ano passado lembra que tinha colocou os escravos enfileirados então eu peguei alguns de vocês não lembro quem e vocês ficaram ali servindo como vitrine porque era como uma vitrine os negros ficavam lá expostos e os fazendeiros vinham e escolhiam seu negro detalhe eles procuravam aquele negro alto forte dentes perfeitos né os melhores negros eles procuravam porque porque sabiam que aquele negro ali ia trabalhar bastante aí tem aí o escravismo praticado pelos europeus foi responsável pelo deslocamento forçado de milhões de pessoas do continente africano para a América que é o nosso continente aqui e também para a Europa então aqui tem uma foto africanos escravizados que realizavam pequenos serviços na Bahia por volta de 1850 e aqui tem um jogo rápido que vocês vão fazer tá ok bora lá tem assim escolha três palavras a seguir e escreva um parágrafo com elas sobre a escravização dos africanos pelos europeus então aqui tem vários tem seis palavrinhas vocês vão escolher três e vão formar aí um pequeno parágrafo tá então a gente vai terminando nossa aulinha por aqui já teve a de geografia vamos terminamos por aqui que já vai deixar só esse jogo rápido para vocês e na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso assunto sobre os africanos tá ok meus amores beijos para vocês até a próxima aula